Próximo ali do portão de Brandemburgo, vou aproximar aquele ali, nós temos aqui um parque. Já falo sobre esse memorial aí também. Aqui está o prédio do parlamento alemão, depois vou mostrar. Eu quero mostrar uma história. Todas essas pessoas que estão retratadas aqui, são pessoas que morreram tentando escapar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Então foi feito um memorial, claro, para algumas delas só. Ou tentando pular o muro, ou tentando sair a nada ali no rio que dividia uma parte da cidade. Enfim, tentando fugir para o lado ocidental. E um deles que eu vou mostrar, por exemplo, eu vi a história desse aqui, é esse Axel Hahnemann. Apenas 17 anos de idade, ele entrou numa embarcação escondida que passava pelo rio, num ponto em que separava a Alemanha Ocidental, Alemanha Berlim Ocidental de Oriental, naturalmente ele fugindo para o lado ocidental. O capitão do navio, segundo diz aqui, percebeu a presença dele e quando ele viu que ia ser denunciado, ele pulou no rio para tentar ainda chegar na margem do lado ocidental. Mas dois guardas da guarda de fronteira da Alemanha Oriental perceberam ele na água, atiraram nele com um tiro na cabeça e ele acabou falecendo. A idade dele, apenas 17 anos tentando escapar do lado oriental para o lado ocidental. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.